Olá, pessoal! Começa agora mais um Melhor em Seu Inglês podcast. Eu sou a professora Erika. E eu sou a professora Newton. Bem-vindo ao nosso podcast. Visite-nos no nosso canal Melhor em Seu Inglês no YouTube, Instagram e Facebook para melhorar o seu inglês. E para quem estiver interessado em aulas de inglês por Skype para todos os níveis focadas em conversação e a preços acessíveis, basta entrar em contato conosco. E hoje, o que nós vamos fazer, professora Erika? Hoje a gente vai falar sobre o presente contínuo. Present continuous ou present progressive. Então, como é que a gente usa o present continuous? O presente contínuo, ele é usado para colocar ênfase no curso de uma ação ou na duração de uma ação. Ok, então eu gostaria que vocês imaginassem uma imagem. A imagem é o seguinte, uma linha reta vai da esquerda para a direita e no centro dessa linha reta, uma bolinha onde a gente, é o momento que a gente se fala. Ao redor dessa bolinha, imagine um círculo, um círculo próximo do momento onde se fala, que é onde acontece o present progressive, o presente contínuo, ou o presente progressivo ou contínuo, o present progressive. É uma setinha que vai do passado para o futuro, no momento que a gente fala, imagina um círculo em torno, que está girando em torno do momento que se fala, é o present progressive. Então, para que a gente usa o present progressive? Então, ele é usado com ações que estão acontecendo agora, no momento da fala, você está falando com alguém, tem alguma coisa acontecendo, você usa o presente contínuo. Algo está acontecendo. E também para ações que estão acontecendo em um curto período de tempo. Então, o presente contínuo é usado com ações temporárias, de curta duração, passageiras, e tem começo e tem fim. Sendo que o presente está entre o começo e o fim dessa ação. Isso. Para dar um exemplo, para não ficar muito abstrato, Por exemplo, Então, nós estamos conversando, talking, and you are listening to this podcast. Você está escutando, tudo acontecendo no momento presente. Right now. Right now é uma expressão de tempo muito usada com esse tempo verbal. Right now, at this moment. Isso. Isso são os signal words. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Mas também a gente pode usar o present progressive para? Para um compromisso marcado em um futuro próximo. Em um futuro próximo. Um futuro próximo é tipo compromisso de agenda. Nas próximas horas, nos próximos dias. Então, algo que você combinou com alguém, para acontecer nas próximas horas ou dias, você usa o presente contínuo. Pode parecer estranho, porque a gente não fala assim em português. Mas em inglês é muito comum. Isso. Então, se você combinou... Um exemplo, por exemplo. Se você combinou um encontro, uma reunião com o seu chefe amanhã, você pode falar, I'm meeting my boss tomorrow at 10 in the morning. Very nice. Yes. É. Então, por exemplo, I'm traveling tonight. Very good. E como é que é a forma do present contínuo? A forma do presente contínuo é uma das três formas do verbo to be no presente, am, is, are, mais o verbo principal com ing. A forma do verbo no ing. Então, lembrando que a gente usa o am com I, I am, o is é usado com he, she, it, e o are é usado com you, we, they. Então, é uma dessas três formas de acordo com o sujeito, mais o verbo com ing. Ok. Então, vamos ver alguns exemplos com playing. I... Exemplos na afirmativa. I am playing, he is playing, you are playing. Agora, na negativa, como é que fica? I am not playing. Então, para fazer a negativa, é só colocar o not depois do verbo to be. Então, fica o verbo to be no presente, seguido de not, seguido de verbo com ing, no gerúndio. Então, I am not playing, he is not playing, you are not playing. E para fazer a interrogativa, nós colocamos o verbo to be antes do sujeito. Am I playing? Is he playing? Are you playing? Isso, os verbo tem que ficar separados pelo sujeito. E aí, só lembrando, e aí, só lembrando que se tiver alguma palavra, pergunta, alguma question word, como what, como where, a gente coloca antes, sempre no começo da frase. Por exemplo, for example, what is he playing? O que ele está jogando, né? Então, where? Where are you playing? Where are you playing soccer? Onde você está jogando futebol? Why are you playing soccer? Yes. Very good. Então, das negativas, a gente coloca o not, e nas perguntas, a gente simplesmente coloca o verbo to be antes do sujeito. Agora, algumas, agora não é só colocar ing depois do verbo, né? Existem algumas exceções, né? Na maioria dos verbos, você coloca ing, mas tem exceções. Quais são as exceções? verbos que terminam em consoante e, por exemplo, come. Aqui não dá para colocar o ing direto, você tem que tirar o e e colocar o ing depois do m, coming. Então, c-o-m-i-n-g, coming. I am coming home, you are coming home, he is coming home. Coming é vindo, né? Vindo, vindo. Yes. Mas, se você tiver dois es no final de uma palavra, não muda. Então, por exemplo, o verbo agree, que é concordar, que é A-G-R-E-E, a gente não tira o e, fica agreeing, que é concordando, você só acopla o ing. Yes. E mais algum outro exemplo? De exceção. De exceção. Uma outra exceção são verbos que terminam, cujas três últimas letras são consoante, vogal, consoante. Consoante, vogal, consoante. Isso. E são monossílabos tónicos. É a sílaba tónica também. Então, tem essas duas condições. Então, a última sílaba é composta de consoante, vogal, consoante e é a sílaba tónica. Ou seja, a sílaba que a gente fala com força. forte, em alto volume. Então, por exemplo, sit. É, que é um verbo, é uma sílaba só aqui, né? Sit, S-I-T, sit, que é sentar, como é que fica com o ing? Sitting com dois T's. Aí você tem que, então, quando acontece isso, a gente tem que dobrar o último consoante, né? Como você falou. Então, aqui é sitting com dois T's. S-I-T-T-I-N-G. I am sitting on a sofa. You are sitting on a sofa. He is sitting on the sofa. Yes. Ok? And the letter I, é a letra I, quando a letra I, a letra L, exatamente, a letra L, como a consoante, como a consoante final, depois da vogal, também a gente duplica antes do ing. N-G. Isso, isso é no inglês britânico, americano não. Tá, então, essa é a exceção para o inglês britânico. No inglês britânico, há o verbo travel, que é viajar, vira? Traveling, no inglês britânico, traveling com dois L's. E no inglês americano? Traveling com um L só. Então, por exemplo, I am traveling around, you are traveling around, he is traveling around. Very good. E agora, mais uma última das exceções que a gente vai falar hoje. São verbos que terminam em I-E. I-E. Então, por exemplo, o verbo lie, que é mentir ou deitar. O caso aqui, no exemplo, vai ser no sentido de deitar. Então, lie e deitar. Para colocar no gerúndio, a gente tira o I-E, coloca Y, em seguida, acrescenta ING. Então, fica lying. L-I-Y e N-G. Exemplos? He is lying on the bed. É, in bed, né? He is lying in bed. You are lying in bed. I am lying in bed. Yes. Ok? Or, he is lying in court. Ele está mentindo na corte. Porque você vai saber a diferença, né? Isso é uma coisa que o pessoal sempre pergunta. Como é que eu sei a diferença? Se lie é deitar ou lie é mentir? Depende do contexto. Exatamente. O contexto. He is lying in court. Ele está mentindo na corte, na justiça. Então, present progressive. E agora, as formas curtas? Como é que ficam? Isso. Lembrando que as formas curtas são mais usadas na fala e as formas longas mais usadas na escrita. Isso não é uma regra absoluta, né? Então, é uma tendência. A gente tem uma tendência a usar a forma longa na escrita, a forma curta na fala. Então, é importante aprender a forma curta porque na fala é assim que você vai ouvir. As pessoas normalmente usam essa forma. Então, I am playing vira I'm playing. I'm playing. I am not playing vira I'm not playing porque você não pode contrair na negativa. Isso. O not, né? Você contrai só o I'm. He is playing vira he is playing. He is playing. Agora, he is not playing você tem duas opções. Você pode falar he is not playing ou he isn't playing. E we are playing vira we're playing. We're playing. Isso. Na negativa, we are not playing, we are not playing or we aren't playing. Agora, vamos ver os usos. Quando que a gente usa? Quais são os contextos para a gente usar o present continuous ou present progressive? Então, a gente usa com ações que estão acontecendo agora e nesse caso, as palavras, as expressões de tempo que a gente usa são now, agora, at the moment, neste momento, né? Para enfatizar que algo está acontecendo agora. Elas não são, você pode falar frases sem essas expressões de tempo, mas elas ajudam a enfatizar, a passar a informação de que algo está acontecendo agora. E esse algo é temporário de curta duração. Então, for example, he is playing football now. Ele está jogando futebol agora e também você pode falar he is just playing football. Or he is playing football at the moment. At the moment. Yes. Ok, uma outra situação, um arrangement, um compromisso. Um compromisso para um futuro próximo. Um futuro próximo. Então, aqui, pode falar. Por exemplo, se você teria I am going to the theater tonight, eu irei ao teatro hoje à noite. Nesse caso aqui, eu estou fazendo um arrangement for the future e usando o present contínuo. Yes. Mas para ficar mais claro, porque I am going pode se confundir um pouquinho com I am going to. É, o futuro going to, né? Então, outro verbo, por exemplo, seria I am watching a play tonight, né? I am watching. Eu verei uma peça hoje à noite. Isso. Or I am taking the bus to the theater or I am driving to the theater, né? I am taking my mother with me to the theater. Só que aí, aí o que que muda? Muda as palavras sinais, as signal words. Exatamente. E quais são? Essencial, né? Então, tem tonight, hoje à noite, hoje à noite é tonight. É tomorrow, amanhã, next Friday, sexta que vem, at noon, ao meio-dia. Então, é essencial, porque se a gente fala he's playing football, eu entendo que é neste momento. Se eu falo he's playing football now, aí eu tenho certeza de que é agora. Mas, eu poderia falar he's playing football tomorrow with his friends. Né? He's playing football next Friday. He's playing football tonight. Então, expressão de tempo é muito importante para indicar se a ação está acontecendo agora ou se vai acontecer no futuro. Excelente. E agora, qual outra situação? Ações que estão acontecendo por um período limitado de tempo. Mas essa é a ideia principal aqui do presente contínuo mesmo. Então, é algo que não é como normal, algo que não é comum. Que tem um tempo limite, né? que não vai ser para sempre, que não vai se transformar numa rotina. Exatamente. Porque a gente sabe que rotina, a gente expressa rotina com presente simples. Isso, a gente viu no episódio passado. Exatamente. Então, se eu falo I live in Brazil, eu estou usando presente simples indicando que isso é um fato permanente. Assim, né? Em teoria. Mas se eu falo I am living in Brazil, I'm living in Brazil, eu já estou indicando que é uma ação temporária. Isso. Que eu devo mudar em breve. Então, por exemplo, Jim is helping his brothers form this week. Jim is helping his brothers form this week. Então, nesse caso aqui, o Jim está ajudando a empresa, na empresa do seu irmão nessa semana. Então, normalmente, o Jim does not usually work in the firm. Ele não trabalha normalmente na firma. He is still at school. and he wants to earn some extra money during his holidays. Ele ainda está na escola e ele quer ganhar um pouquinho de dinheiro durante o feriado. But, durante as férias, né? But, Jim is helping his brother form this week. Mas nessa semana ele está ajudando. Então, a gente vai usar o present continuous. É uma ação extraordinária, excepcional, né? Diferente do comum. E quais são as signal words nesse caso de tempo limitado? E aí poderia ser this week, essa semana, this month, esse mês, this year, esse ano. Você indica qual que é o período de tempo. These days, this weekend. Ok. E a nossa... Uma outra situação ainda aqui, né? A situação é para algo que está acontecendo esses dias, não exatamente nesse minuto, né? Então, é... Está acontecendo ao redor de agora, do presente. Mas não necessariamente agora. Isso. Por exemplo, se eu falo I'm reading a good book, né? Eu estou lendo um bom livro, não significa que eu estou lendo nesse momento aqui, agora, né? Eu estou lendo esses dias, essas semanas. Então, I'm reading a good book. Um outro exemplo é... Um outro exemplo é... I'm studying for my exams. Não necessariamente agora, né? Mas ultimamente, né? O que eu estou fazendo? What are you doing lately? I'm studying for my exams. Yes. Right? Exactly. Yes. So, here, aqui dá para usar as mesmas expressões de tempo que a gente viu no início, que é o now, agora e at the moment. Isso. Development, development, changing situations. Que é uma outra situação, quando uma situação está mudando, né? Está em desenvolvimento, né? Então, por exemplo, the population of China is rising very fast. Ou seja, é algo que está se transformando ultimamente. Não tem nada a ver com algo que está acontecendo agora. Exatamente. Assim, no momento em que se fala, mas é algo que acontece ultimamente. então você pode usar. É, e também é um período de transformação, Isso. É um período, aqui até ao longo de vários anos, né? Ao longo de vários anos. Mas é um período de transformação. Isso. Alguma coisa, estados, um estado que está passando para outro estado, né? Por exemplo, it's getting warmer. Está ficando mais quente, né? O tempo, a temperatura está subindo. It's getting warmer. It's getting warmer. E as palavras, quais são as palavras que enfatizam isso? Por exemplo, more and more. More and more, cada vez mais. Cada vez mais. Esse é um exemplo. Very good. E aí, agora vamos ver, para a gente terminar, as palavras sinais, as palavras que a gente encontra na frase, e aí você vai saber que é, ó, estamos falando do present continuous. Quais são as palavras sinais? Toda vez que você quiser dizer, nesse momento, agora, né? Então, at the moment, now, just now, right now, ou então ainda, quando você aponta para algum lugar para indicar que você quer que a outra pessoa olhe para algum lugar e se fala, look, olhe, veja. Então, listen. Listen. Yes, the birds are singing. Listen, the birds are singing. Right now. Escute. E é isso. Os passarinhos estão cantando. Arrangements for near future. Então, planos, agendamentos ou planejamentos futuros, quais são as signal words? Então, pode ser in the morning, in the afternoon, então, de manhã, à tarde, in the evening, à noite, at noon, ao meio-dia, tonight, hoje à noite, tomorrow, amanhã, next, alguma coisa, next Friday, próximo sexta, next weekend, próximo final de semana. Very good. I'm visiting my mother tomorrow. Eu visitarei minha mãe amanhã. E para ações que acontecem apenas em um limite, em um tempo limitado de tempo? As coisas extraordinárias, né? Que não são comuns. Então, this week, essa semana, this month, esse mês, só esse mês, this year, só esse ano. Very good. E para ações que estão acontecendo em torno do presente? At the moment, nesse momento, at the moment, I'm reading a good book. Não é agora, agora, mas, eu falo at the moment, mas você vai entender que são, é ao redor do presente, ao redor de agora. Isso. E now, agora, just now, right now. Isso. Ir no desenvolvimento, mudanças, situações que se mudam. More and more. More and more. Cada vez mais. Yes. Very nice. E esse foi o nosso podcast de hoje, sobre o present continuous, o presente contínuo. E esse é o Melhor Seu Inglês, Improver English Podcast, desta semana. E para quem estiver interessado em aulas de inglês por Skype, para todos os níveis focadas em conversação e apreços acessíveis, basta entrar em contato conosco pelo WhatsApp, 3199-223-5540 e 3199-143-7388. Ou através da página Melhor Seu Inglês, Eric Newton, no Facebook. Thanks for listening. Thank you very much. We'll see you next time. See you next time. Bye-bye. Bye-bye.